Fala, rapaziada! Tudo certo com você? Junto com várias cigarras aqui no quintal e muito mosquito, a gente começa mais um vídeo, começa mais um dia de conteúdo aqui no Três Pontos, já pensando no Clássico, e a gente vai ter desfalques importantes no jogo do Curitiba, né? Foram dois amarelos muito bobos ali, a gente pode reclamar bastante da arbitragem no jogo do Botafogo, não foi uma arbitragem muito legal, não foi uma arbitragem muito simpática com o Atlético, acabou amarelando o Kaiser, acabou amarelando o Licão, não teremos essas duas peças muito importantes para todo o mecanismo ofensivo do Atlético. Já que a gente tem desfalque, a gente precisa botar alguém no lugar, né? Mesmo o Curitiba sendo um dos times mais fracos do campeonato, não faz sentido jogar com dois jogadores a menos, e fica a pergunta, quem entra no lugar do Licão, quem entra no lugar do Renato Kaiser? É sempre importante a gente lembrar o seguinte, é um fator muito importante. A gente vai enfrentar o Curitiba. É um time que está desesperado, é um time que, pô, não ganha de ninguém, é um time que é completamente ineficiente com a bola, é um time fraco, é um time fraco. Se você der a bola para o Curitiba, ele não vai saber o que fazer. Não sei se o Alto Ouri vai optar por essa estratégia de jogo, mas vendo o que ele fez contra Vasco e Botafogo, acho que a gente vai continuar sendo um time reativo. Acho que não vai mudar a estratégia, e a cigarra está empolgadíssima, que é da opinião aqui e tudo mais. Então, eu quero partir desse princípio. Não acho que, mesmo com toda a superioridade técnica, o Atlético vai jogar de maneira diferente do que vem jogando, e vem jogando bem dentro de uma filosofia de jogo, dentro de uma estratégia de jogo muito bem definida. Porque, depois do jogo contra o Bragantino, muita gente aqui no canal veio comentar Ah, mas a estratégia do Alto Ouri é uma pobreza de ideias muito grande. Não é uma pobreza de ideias. É uma ideia muito bem definida. Só que pode ser uma ideia que não te agrade, torcedor. Pode ser uma ideia que não faça você sentir prazer. Mas é uma ideia eficiente que está fazendo o Atlético subir degrauzinho a degrauzinho e já sonha com o Libertadores. Os mais otimistas já estão sonhando com o Libertadores. Beleza, falando esse ponto que o Atlético não deve mudar sua estratégia, qual é a função do Nicão hoje e qual é a função do Kaiser? A gente sabe a posição. O Nicão é o cara de mais organização no meio campo, joga entre os volantes e o centroavante. É o cara atrás do centroavante. É como se fosse um meia, mas é um segundo atacante, barra meia, e o Kaiser é o cara da finalização ali. Essas são as posições. Agora, a função. O Nicão é um cara que distribui mais o jogo, é um cara que volta, busca jogo, consegue fazer uma distribuição como foi no primeiro gol contra o Botafogo, no gol do Kaiser, onde o Nicão acelera pro Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo Cruz e o Kaiser chega batendo. Então é um jogador que tem uma importância muito grande quando o Atlético fica com a bola, e são momentos muito raros que o Atlético fica com a bola. O Atlético não é aquele time que fica rondando a área do adversário. O Atlético precisa resolver logo as suas jogadas, e por isso o Nicão tem essa capacidade de saber acelerar, de saber frear. Não é um grande armador, mas vem fazendo essa função. Tem jogos que vai muito bem, tem jogos que não vai tão bem. Então a gente tem que pensar. Qual jogador dessa característica pode fazer essa função? Beleza? E o Kaiser é o finalizador, o homem gol, é o cara lá na frente que incomoda a defesa. Lembrando, a defesa do Curitiba não é uma defesa muito boa, mas é uma defesa muito forte fisicamente, e isso vai interferir diretamente na minha escolha para os substitutos. Porque pensando no Kaiser, vou começar ali na camisa 9, eu naturalmente optaria pelo Bissoli. Mas lembrando, nas finais do Paranaense, lembrando por toda a questão que o Bissoli vem sofrendo quando entra num contexto que não o favorece, eu vou optar pelo Walter. Por quê? Histórico de gols contra o Curitiba. Isso pode não fazer diferença, mas para o jogador ele já entra confiante. Contra os coxinha, eu sei que eu vou lá e faço gol. A cigarra está animadíssima. Mas, então, o Walter tem essa característica que é muito importante você entrar no jogo já confiante. Então esse é um ponto. Segundo, para competir com os zagueiros do Curitiba. Rodolfo é um zagueiro alto, Sabina é um zagueiro alto. A zaga ali, cabeça de área do Curitiba, é um bando de brutamontes. Se entrar o Bissoli, vai ser engolido. Não porque o Bissoli seja ruim, mas porque o Bissoli é mais fraco fisicamente. Então, mais um ponto para optar pelo Walter. E o terceiro ponto é porque é um jogador que consegue receber chutões, amaciar a bola no peito, amaciar a bola no pé e fazer o jogo girar no campo ofensivo. Mais ou menos como o Nicão. Ele sabe acelerar, sabe aproveitar espaços quando o time adversário concede esses espaços. E o Atlético vem sofrendo muito nas saídas de bola. Então, para o Santos ter um Porto seguro ali, capaz de dar um chutão e o Walter dominar e começar a gerar jogo, é muito importante. Porque eu não tenho a menor dúvida que o Curitiba vai tentar marcar em cima. O Curitiba é um time ineficiente, é um time ruim, mas é um time que é muito físico. E quando você tem essas características que tem mexe no time adversário, ele vai tentar mastigar, ele vai tentar morder ali, mais ou menos como o Botafogo tentou fazer e conseguiu atrapalhar o Atlético em vários momentos. Então, ali na cabeça de área, lá na cabeça centroavante, ali não cabeça de área, ali no centroavante, no lugar do Renato Kaiser, eu optaria pelo Valtinho. Sim, rapaziada, vocês que estão acostumados a acompanhar o canal, estão vendo eu optando por Walter, em relação ao Ierno Bissori, mas eu estou explicando aqui, estou dando os meus motivos. Na armação, na criação de jogadas, é difícil assim, porque eu poderia optar pelo Jorginho, eu poderia optar pelo Ravanelli, mas são jogadores que não vêm sendo nem relacionados. Então, é irreal eu achar que um jogador que não vem sendo nem relacionado para os jogos, para ficar no banco de reservas, nem para entrar, vai chegar e vai ser titular no clássico em mais um jogo importante para o Atlético seguir essa boa fase. Então, eu vou descartar essas peças e eu vou ficar entre dois nomes, Fernando Calezinho e o Jadson. O Jadson, vocês sabem que eu tenho toda a ressalva, eu adoro ver o Jadson no campo, acho foda ver o Jadson no campo, mas eu tenho a ressalva em questão física. E como eu falei, o Coritiba é um jogo muito físico, ele vai exigir muito do Atlético essa questão. Então, acredito que, até pelas últimas participações nos jogos, o Canezinho vem entrando muito bem. O Canezinho é um jogador que, a gente não sabe realmente qual a posição dele, se é mais pela direita, se é mais armador, mas se eu confio no Canezinho podendo fazer uma função, até mesmo o Walter saindo e o Canezinho explorando esses espaços. A gente teria outras opções, botar Cadu e Reinaldo, mas se eu não tiraria o Cittadini, o Cittadini vem sendo uma peça-chave, até mesmo para proteger o lado esquerdo. A gente vem sofrendo muito pouco no lado esquerdo, isso passa pelas boas atuações do Cittadini, tanto na hora de fechar espaços, quanto na hora de transição. A gente poderia botar o Cittadini no meio, enfim, poderiam ter outras formações, mas as minhas escolhas são essas. Acho que Walter, por ser um cara muito técnico, um cara que vai saber aproveitar o espaço na hora certa, além de ser um bom finalizador, e tem essa moral elevada contra o Coxa, e substituindo o Nicão, pelo menos no primeiro tempo, eu apostaria no Canezinho. Acho que está fazendo por onde merecer essa oportunidade também, rapaziada. Quero que vocês deixem aqui quem vocês substituiriam, quem vocês se escalariam? Se escalariam o Jadson, se escalariam o Bissoli, se escalariam o Reinaldo, se dariam uma chance para o Rabanelli. Eu acho muito improvável, não acredito que vai acontecer. Se escalariam o meio campo mais pesado, botariam o Alvarado, Christian, Richard, sei lá, sabe? Então, existem várias possibilidades, mas essas são as minhas escolhas já pensando no clássico, beleza? Tamo junto a nós, pessoal! Tchau, tchau!